Oi, gostosas! Tudo bem? Eu sou a Bianca Andrade do blog Boca Rosa e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre signos No meu caso, sobre Libra, né? Já que eu sou o ser humano que representa a Libra no planeta, né? Então hoje eu tô aqui pra falar de três coisas que eu amo em ser libriano E três coisas que eu não gosto tanto, mas faz parte aí do negócio Bom, três coisas que eu amo em ser libriana é, deixa eu ver, libriano é muito, ele é muito justo, né? Tem essa questão do equilíbrio, libriano não gosta de injustiça, libriano não gosta de tudo Isso até irrita um pouco a gente, né? A injustiça, então a gente é muito certinho na vida A gente é muito justo, então eu tenho bastante orgulho em ter isso do meu signo Deixa eu ver o que mais eu gosto em ser libriano Libriano, no caso, tem muito defeito, né gente? Tem mais defeito? Não sei o que é qualidade, mas enfim Libriano são serzinhos muito amáveis também São pessoas divertidas, comunicativas, então eu também amo em ser libriana E libriano tem uma personalidade muito forte Libriano é muito sincero, não tem muito filtro, né? Você é bem do libriano, no caso é um defeito que é uma qualidade Então até as qualidades do libriano são um pouco como defeito, dependendo da dosagem Mas eu amo também não ter muito filtro, falar o que eu penso, acho que a gente se sente leve A gente é muito justo também com as pessoas Quando a gente realmente fala o que a gente pensa, é claro, com todo o cuidado do mundo O libriano tem isso, né? Tem o carinho, tem o cuidado de não ser grosso O libriano não é arrogante, então isso eu também amo A Luizy, que é a minha sócia da peça, ela acabou de lembrar a maior qualidade de um libriano Por mais que a gente seja bem sincero, a gente tem muito cuidado, uma doçura em tratar o próximo A gente se preocupa em ser educado, em ser amável, em como a gente vai tratar essa pessoa Se a gente vai magoar essa pessoa, então a gente tem esse cuidado em excesso Todo libriano que eu conheço é assim, ele até fala a verdade, mas ele fala com uma doçura, com cuidado Ele agradece, ele pede com licença, ele tem todo esse cuidadinho, assim, essa doçura, né? Então eu tenho bastante isso do meu signo, é a parte mais bonita, digamos assim, de ser um libriano Agora defeito de libriano, deixa eu ter uma cartela pra escolher Primeiro, ser desorganizada, libriano é muito desorganizado por ser atrapalhado, né? A gente é muito atrapalhado, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente é muito intenso Então a gente acaba trocando os pés pelas mãos, literalmente E aí a gente acaba derrubando de um tudo na vida E isso acaba me deixando um pouco irritada Tem hora que é engraçadinha, ai que fofa, ela é libriana Porque ainda tem isso, né? Que a gente coloca, na verdade o signo nasceu Pra gente colocar nossos defeitos nele A gente desconta tudo, não é meu signo, entendeu? Eu tô pra ver o momento onde a gente vai parar de colocar os nossos problemas em cima do signo E a gente realmente vai assumir Mas enfim, voltando Bom, como uma boa libriana eu sou muito esquecida Eu brinco que minha cabeça é um aquário e a Dori vive aqui na minha cabeça esquecendo tudo Me desculpe É que eu sofro de perda de memória recente Libriano é muito indeciso É a maior característica de um libriano A gente não consegue decidir qual filme que a gente vai assistir A gente não consegue decidir sozinho qual prato que a gente vai comer no restaurante A gente sempre olha o do coleguinha pra se inspirar E aí, indo nesse assunto, o libriano também é muito influenciável Na verdade assim, a gente é bem geniosinho, né? A gente às vezes chega a ser até um pouquinho do contra Porque a gente tem essa coisa de Eu pergunto a sua opinião, mas eu quero que você pense como eu Entendeu? Mas a gente também é muito influenciável Como, por exemplo, no restaurante A gente vai jantar, a gente não consegue sozinho decidir o que a gente quer comer E a gente pergunta pro coleguinha Coleguinha, o que você vai comer? Ai, eu vou comer hoje um macarrão maravilhoso Acho que eu vou no macarrão então Não, mas posso querer tanto estrogonofe Você não quer comer estrogonofe não? Tá meio que por aí Enfim, gente Resumindo Libra é o meu signo favorito Não é porque é o meu Eu acho muito divertido ser libriano E é isso, gente Muito obrigada, Tadatinho, pelo convite Adorei falar um pouquinho mais sobre o meu signo E é isso Um beijo Agora a Bia vai embora A Bia volta, quem sabe Né, galera da Tadatinho? E até a próxima Tchau